A Câmara Municipal de Jacareí realiza amanhã às nove da manhã a primeira sessão ordinária de dois mil e vinte e três sem pauta ser discutida na ordem do dia. Durante a sessão os vereadores devem definir a composição das nove comissões permanentes em atividade na casa, assim como a eleição dos membros da comissão de ética e decoro parlamentar para o BN dois mil e vinte e três dois mil e vinte e quatro. A Casa Legislativa realizará também a posse do primeiro suplente do Partido União Brasil, Roberto Abreu, ao cargo de vereador na cadeira de Edgar Sasaki, do PSDB, que solicitou licença para assumir cargo em pasta da Prefeitura Municipal. Agora há pouco falei com o secretário de Comunicação e Prefeitura de Jacareí, o Bruno Castro, ele me informou que o Edgar será secretário de Infraestrutura. Então ele deixa a Câmara de Vereadores hoje, a quarta-feira, né, que será feita essa aprovação e ele assume, portanto, a Secretaria de Infraestrutura de Jacareí. E foi, inclusive, publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira. E foi, inclusive, publicado no Diário Oficial do Município na segunda sexta-feira.